Música Salve família É o Nauac no toque, correto bobão? Mede pra favela divulgar funk É assim ó Graças a Deus as coisas tá mudando E a goma da coroa eu tô adaptando É várias fitas, várias coisas e vários panos Que eu tenho guardado para esse ano Acha uma mina que me ame de verdade Porque eu tô cansado de toda falsidade É vários bicos na comunidade E achando que eu tô de touca, tá de sacanagem Tão pousado no meu foco, no que eu faço, no que eu visto Não quer trampar o que eu trampo Mas quer ter o que eu conquisto Tanto faz, se for no corre Dá no trampo, vai pra luta Não fique parasitando Quem ganha dinheiro na cama é puta E não fique parasitando Quem ganha dinheiro na cama é puta Se abraço e mexe de R na voz Que eu te compartilho, mais ou menos assim ó Passei na loja da Triumph Essa aqui é a famosa Triumph Tag O meu iPhone tá tocando A gerente da Tome que tá me ligando A ICG, qual que é o jet? Vamos fazer tudo acontecer Se um recalque ele está pousado É dedo do meio, mandar se fuder Antes era um sonho, é realidade Agora nós porca com a nova Transalp Sem conta que ontem nós tava de nave Voar no baixo com a Triumph Tag E os invejoso que desmerecia Agora vem passando de tag Na vila chega até falar que é feita, sária Mas não é verdade, confere as conquistas Enturecida já me deu salve Me chamou no, me chamou no Zab Perguntou se eu era o neguinho das naves A preta e branca famosa Transalp Mas olha só que bagulho louco Nas antigas senão da tensão Agora não sei o torpedão Hoje ela chora implurando a tensão Tchau, tchau, mozão Tchau, tchau, mozão Tô comendo suas amigas E depois vou pro meu pinhão Tchau, tchau, mozão Tchau, tchau, mozão Tô comendo suas amigas E depois vou pro meu pinhão Pera a visão, pera a visão Eu tive um sonho muito louco Nele eu cantava funk E nas quebradas só tocava Meu som nos alto-falante Criancinha pedindo uma foto Minha rainha veio se orgulhar Menor não queria ir pra boca Queria viver de caneta No meu baile era sempre lotado Várias fãs chorando ao me ver Rota viagem de avião Tava fazendo até turnê Chamei a atenção da condizila Coroa tava dando um sorriso Quando fui assinar o contrato Percebi que estava dormindo Foi aí que eu caí do sofá Vi que aquilo não era verdade Tudo não tinha passado de um sonho Mas peço pra Deus Tô na realidade Tudo não tinha passado de um sonho Mas peço pra Deus Tô na realidade Fora que ela é surtada Me liga toda doida Todo dia tá brava Não quer me ver com outra Acha que eu sou só dela Na real sou de todas Então vê se desposa Vai com calma a garota Ela diz que tá com saudade Que tá louca pra me trombar Que tá morrendo de vontade E de novo ela quer Passo na rua ela me chamar Não para de mandar mensagem Tá dizendo até que amar Mas de amor eu tô suave Segunda-feira eu pego a Letícia Na terça-feira eu pego a Gabriela Na quarta-feira eu pego a Larissa Só que esta feira aqui eu pego ela É sexta-feira e hoje em ter Já te dá um salve no salve Com a boy que pega Se pá eu vou encostar pra unha Dois e doisinha me espera Se pá eu vou encostar pra unha Dois e doisinha me espera Só também que eu vou comer Então não vai correr lá atrás Você que paga pra ver Hoje elas perdem mais Tu não deu valor Tu não deu moral Ela tá pedindo Então vai tomar pau Tu não deu valor Tu não deu moral Ela tá pedindo E o salve só dá pau É mais ou menos assim Porque quando eu passar de XT E quando eu passar de Corolla Atrás de mim você vai correr Mas só que eu tô a 200 por hora Quando eu queria te ter Você não me dá pra correr Você não me dava uma bola Agora atrás de mim você quer correr Mas tô nem aí por cê Mas tô nem aí por cê Que eu tô atrás da melhora Porque meus pitina agradava você Olha como eu tô Trajada onde toma e tô agora Pensou que eu ia esquecer Safada Do dia que cê mandou eu ir embora Agora eu falo tchau, 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 bebê Tchau, tchau Saiba que o mundo dá volta E também é um adulto Se fuder que eu sigo o baile sem você Menina, sai da minha bota Sai pra lá porque Quando eu passar de XT E quando eu passar de Corolla Atrás de mim você vai correr Mas só que eu tô a 200 por hora Atraquei com a foice no pé De mais de um barão E no meu peito jacaré De estimação E hoje não vou mais a pé Tô de torpedão Olhos menor, ralé Exemplo de superação Do cat de avel Vermelha, sangue, multistrado E onde nós chega Ela está jogando na cara Seja na favela No asfalto Ou na bachada E mais de mulher E pubi com soco na lata Inexplicável Os menor transcende É que nós tem luz Por isso vocês não entendem E na bala Eu faço diferente Enquanto os crítica Nós tá trampando com a mente E nós tá trampando com a merguelhi Vida sofrida Cabeça erguida Sempre ligeiro com os comédicos Traíra Peço perdão Ó minha rainha Sei que seus olhos não brilham Ó me ver nessa vida Só com 14 me envolvi no 12 E aos 16 puxei a linha da lojinha Sou revoltado, eu não posso negar Nunca gostei da escola, muito menos estudar Sempre fui ganancioso, só pensava em lucrar Meu desejo fez minha mente, eu comecei a traficar E já não sou mais o mesmo menor Dá pra ver no sem plantinha Ando de cara fechado e forgando bastante E cheguei na conclusão de como é bom essa vida de traficar E de meia tá dois escape, eu vou no rasante Na passeia 24K pode esforçar a brisa do canqui A proteção tá na cintura e tá ignorante Pente de trinta, dá pitado, que é pra não falta traçante Na favela, tá tudo tranquilo, nós é organizador É o tônico, é o trima, tem no equilíbrio Nós tá na chuva, então pode cair, garoa Profissão perigo, e na mente mate ou morre Tá tudo tranquilo, tá tudo na paz Vida sofrida, se Deus quiser nunca E tá tudo tranquilo, tá tudo na paz É o Sales e tá ligado Sistemático, problemático Do 3G é mó satisfação Tem Suzuki, Bandit, Pinada e a tal da diaba chamada Vestron E o Ornitão, carburadão Era essa que o menor sonhava E no Pelé, nós aprimorou o dom E hoje nós toca a caminhada E falando em caminhada De um dia que nós segue trampando E o bico sujo, nunca entende nada E falar que nós tá até roubado Enquanto ele está falando É claro, e com nós tá ficando É que eles tudo tá interpretando Me chamando de boy por conta dos panos E no meu sonho eu invisto Porque do céu só cai água e granizo Mesmo na tristeza Sempre sorrindo independentemente de qualquer conflito E no meu sonho eu invisto Porque do céu só cai água e granizo Mesmo na tristeza Sempre sorrindo independentemente de qualquer conflito Sistemático, problemático Do Salis é mó satisfação Tá ligado? Forte abraço, forte abraço Esse ano lancei mais um hit Invejoso, tomou a pedrada Hoje em dia os moleque tá chique Desfilando de meca blindada Mercenário aqui não dava nada Tá caçando assunto, querendo atenção Tirar foto no iPhone 12 Pôs ouro no meu kit e no meu cordão É que o fim de semana chegou E os parceiros desciam pra baixada Se segura na gara o pamou Que hoje o giro é de carenada Desenvolto que não pega nada Acelera o foguete e curte o rasante Nas antigas ela não me queria Hoje chora e implora pra ser minha amante Traficante de informação Canetei uma letra e na mídia estourou E no fã entrou sobre vilação Obrigado meu Deus, por sempre abençoou Vai caralho Por causa da quarentena Começou nosso romance Quase morreu os esquemas Nas minhas vinte e cinco amantes Mas se o retorno dos bailes Nosso amor acabou Voltei pra putaria e a putaria voltou Voltei pra putaria e a putaria voltou É marcha na boneca Fica na solteira Tô comendo todas elas Em plena quarentena Tô comendo todas elas Em plena quarentena Tem a branca e a morena Também a japonesa Já que elas tão fingindo Então toma pão na buceta Tem a branca e a morena Também a japonesa Já que elas tão fingindo Então toma pão na buceta Já que elas tão fingindo Então toma pão na buceta Concessionária na mata Que os moleque se amarram Tem ronda, tem daia marra A cavaza que dá Ostalho e MV algo se estrala E a B King nem se fala Tem Ducati Diavel E tem Ducati Multistrada Que as putas se reconcessionária Dinamina, favela é só torpedo Que as putas se reconcessionária E a favela divulga